Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre... Fica até difícil classificar sobre o que nós vamos falar aqui. É um produto turístico, é um roteiro cultural. O caminho de Santiago de Compostela é algo, assim, realmente mundialmente famoso. Então, estamos aqui com três pessoas extremamente aptas a falar a respeito desse roteiro cultural que acontece lá na Espanha. Primeiramente, vou apresentá-los. Estamos aqui com o Oscar Almendros, Oscar, Oscar, o nosso cada vez mais brasileiro, diretor da Tour Espanha aqui no Brasil. Temos também a Maria Alice Medina, que ela é mais do que especialista, ela já experimentou o roteiro cultural, o caminho de Santiago, mais de dez vezes, Maria Alice? Foram treze já. Treze vezes. Treze vezes. E temos o Juan Pensado, que está diretamente lá da Galícia. Ele é responsável pela Agência de Promoção do Turismo da Galícia, que vai falar melhor aí sobre o caminho de Santiago, uma pessoa também especialista aí no roteiro. que, enfim, tem vários elementos aí, elementos culturais, turísticos, religiosos, sobre o aspecto físico, mental, o bem-estar. Então, tem muita coisa para a gente falar. E você, agente de viagens, pode saber que em 2021 tem um motivo especial para você vender o caminho de Santiago. A gente vai falar porquê. E também, né, gente, com tudo que a gente está vivendo aqui em 2020, essa questão do coronavírus, você pensar vendo as culturas, você pensar no longo prazo, em médio prazo, para você vender algo que, no ano que vem, esperamos ou ralar que esteja tudo mais seguro. Oscar, por favor, o que é o caminho de Santiago? Qual é o potencial turístico desse roteiro? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pangotas, pela organização do webinar e agradecer também a presença de Juan e Maria Liz, que com certeza vão fornecer uma compreensão mais profunda do caminho de Santiago. Antes de tudo, eu queria destacar que o escritório espanhol de turismo do Brasil vai querer homenagear o caminho de Santiago como um dos itinerários ou roteiros mais antigos da Europa. Foi considerado o primeiro roteiro de interesse cultural pelo Conselho Europeu em 1927 e declarado Patrimônio da Humanidade em 1993 e ampliado alguns caminhos do norte, que são diferentes roteiros que podemos falar mais em frente. E isso é devido a que era um canal de comunicação de toda a Europa. Então, é um canal para a integração europeia, que tem um valor muito importante a nível cultural, a nível artístico, histórico, a nível paisagístico. Então, o caminho de Santiago tem uma importância porque atrai milhares de peregrinos todos os anos. Cada ano vai aumentando o número. Já em 2019, a oficina do peregrino contabilizou mais de 347 mil peregrinos que pegaram a compostela. Mas, ainda, os dados mais ou menos estimam que chega quase a um milhão. Isso que pode conferir o Juan, da Junta de Galícia, que eles têm uns dados muito mais fiáveis, mas pode chegar quase a um milhão de peregrinos no total. Então, no Brasil, o caminho de Santiago é muito bem conhecido. Graças a personalidades, né? Que foi sendo nascido em embaixadores, como é conhecido de Paulo Coelho, a sua esposa Cristina, algumas outras personalidades que adoram e são apaixonadas pelo caminho comum. A Maria Linsky, que está aqui, que já fez o caminho 13 vezes. Incrível a experiência que ela tem com isso. Todos os brasileiros ficam no ranking no número 9 do mundo. É o primeiro país da América Latina emissora de peregrinos no total. Então, acho que aqui, no Brasil, é muito importante. Em segundo lugar, eu queria apresentar também a enorme oferta cultural, turística, ao redor do percurso, e as suas diferentes rotas. Por quê? Porque a oferta que existe em torno ao roteiro é devido à importância que tem a experiência, a vivência que você tem, que pode viver umas maravilhosas paisagens naturais, pode descobrir vilarejos antigos, tradições históricas, pode mergulhar nos costumes locais, como artesanato, gastronomia, as diferentes formas de vida. É, fundamentalmente, viver a essência do caminho, que é o contato com a natureza, a humanidade, o contato espiritual com você, com a introspectiva de um mesmo. E acho que essa experiência individual é o mais importante também do caminho, que é a finalidade. Faz muitos anos, na Baixa da Emeia, os peregrinos pediam caridade para fazer a peregrinação à chegada a Santiago. Então, isso que é muito importante, é valorizar exatamente esse lugar, a importância do Ano Santo Compostelano, o Chacoveu, que acontece quando a festividade de Santiago coincide com o 25 de julho, coincide com o domingo. Então, eu queria fazer, assim, uma pequena introdução para que vocês entendam a importância do caminho aqui do Ano Santo Compostelano. Perfeitamente. Antes de passar para a Maria Alice essa questão da experiência, porque, assim, se a experiência fosse igual sempre, ela não faria 13 vezes, né? Ela não iria repetir 13 vezes a mesma experiência. Quer dizer, acredito que cada vez que você faça seja um roteiro único, né? Uma experiência única. Mas antes de passar para ela, eu queria saber, Oscar, de onde que sai o caminho? Qual que é o... Por exemplo, o agente de viagens brasileiro vai vender um voo? Por onde ele tem que vender? Vamos só um pouquinho passar por essa parte técnica para entender se existe um ponto de partida fixo, de onde que... Qual que é a indicação para você para vender essa questão ou o agente de viagens vender tecnicamente esse produto? Bem, acho que também o Juan também pode complementar as informações referentes aos diferentes roteiros que existem, né? Que é o Caminhos de Santiago e um conjunto de itinerários que não saem do mesmo lugar. O Juan pode complementar, mas o mais conhecido é o Caminho Francês. A Maria Alice também conhece. Então, eles saem da França, mas tem outros roteiros que saem do Portugal, alguns roteiros que saem de Sarriá, outros de Ponferrada. Tem também caminhos que não são reconhecidos como patrimônio da humanidade, mas existem números, numerosos caminhos que saem de Benidô, da Via da Plata, que saem de diferentes regiões do norte, da costa, dos Pirineus. Então, é difícil, não? É, focalizar, porque tem muita, muita diversidade de itinerários. Então, o agente de viagens, primeiramente, eles conhecem muito bem aqui no Brasil algumas que têm agências que normalmente estão focalizadas em pacotes de grupos, mas a maioria estão especializadas em individual. Então, a maioria são agências aventuras que conhecem muito bem os preparativos que você precisa até para recomendar as informações para os, tecnicamente, para preparar o roteiro. Além disso, a gente tem muitos webs, a Maria Alice falará que tem que ter a experiência, mas há informações que as pessoas não têm, porque não conhecem, que querem começar a assistir, a olhar, a informar, a se informar sobre o caminho, tem várias webs, por Espanha, por Spen, tem um Spen, tem um Microsite, um vídeo, um brochure, uma brochure, que tem informações sobre o caminho de Santiago. Tem também a Junta de Galícia, tem um aplicativo do caminho, que também o Juan pode complementar, que é informações muito práticas também, para a preparação do viagem, e existe também uma web, deu o conceito Sacoveu, o Conselho Sacoveu, um órgão de cooperação territorial entre a administração geral do Estado, todos os departamentos se envolvem, turismo, cultura, infraestrutura, meio ambiente, etc., e as administrações territoriales, por onde o caminho transcorre. Então, existem muitas regiões que estão envolvidas nisso. E esse Conselho tem uma web e também em colaboração com o Instituto Geográfico Nacional, tem uma web cartográfica de informações muito boas com compatibilidade com GPS. Além disso, toda a senha lética, tudo isso é parte da competência do Conselho Sacoveu, e também eles têm uma web com um infográfico muito ilustrativo que fornece aos peregrinos umas informações muito práticas e muito boas. Mas existem muitas informações na web e as agências têm informações que também podem fornecer às pessoas que querem saber em um primeiro momento o que precisa para preparar o viagem. Perfeitamente. Bom, o Caminho de Santiago não deixa de ser um produto turístico, mas vai muito além disso. Se hoje o turismo é venda de experiências, no Caminho de Santiago não deixa de ser um prato cheio para se vender turismo, para se vender experiência. Mas não é só turismo que motiva a ida ao Caminho de Santiago e a Maria Alice Medina que já foi 13 vezes que já escreveu um livro sobre o caminho que já já ela vai falar sobre o livro, vai falar sobre isso. O que motivos levam as pessoas a embarcarem nessa Maria Alice? Olha, primeiro, muito grato pelo convite para essa conversa informal. Eu sou mesmo uma peregrina apaixonada, tem 20 anos que eu sou peregrina e um pedaço meu nunca voltou ao Brasil, um pedaço meu vive no caminho, então, a cada ano, a cada dois anos eu tenho que voltar lá para me abastecer. A maior intimidade que eu tenho é com o Caminho francês e eu acho que uma coisa curiosa de corroborar o que o Oscar falou é que ele é conhecido como Caminho francês não porque ele começa na fronteira com a França, mas isso lá atrás na história, quando os primeiros peregrinos tiveram, começaram a caminhar o Raul Santo, eram presidiários que recebiam a ordem de caminhar a Santiago como um indulto de pena, mas andavam em trilhas e criavam trilhas e morriam e doenças, etc. Então, em algum momento, eu não sei se foi, já não me lembro se foi Alfonso II ou se foi um papa que mandou abrir sobre aquela trilha que já estava formada uma estrada a ajudar os peregrinos a caminharem com mais conforto. E o que acontecia é que a cada vez que a Espanha era invadida em guerras e os mouros ou o que fosse, aquela estrada que era para facilitar a vida peregrina, virava uma estrada de guerra. E o peregrino aqui nunca parou de caminhar. Agora, com o Covid, o caminho esteve fechado, que é uma coisa ímpar na história milenar do caminho, mas a gente pode conversar às 10 da manhã, às 10 da noite, tem algum maluco caminhando por lá. Sempre. O caminho nunca, não tem ninguém andando. Agora teve, mas, enfim, ainda assim a gente não sabe, porque quem andava de barraca e tal podia ser que estivesse por lá. mas, de qualquer modo, o que acontecia? Como o peregrino não podia perder a estrada de vista, senão ele não chegava a Santiago, ele começou a criar um caminho alternativo, subir esse amor sem perder a visão da estrada. Então, a autoestrada que leva a cidade de Santiago de Compostela hoje é aquela estrada primitiva, claro. e onde a gente anda é o segundo caminho que foi feito. E aí ele recebeu esse nome porque foi por essa estrada que Napoleão invadiu a Espanha. Então, ela recebeu o nome de caminho francês, não tem nada a ver com a fronteira. E aí você tem o caminho do norte, você tem o caminho primitivo, você tem o caminho inglês, você tem o caminho da prata, você tem os caminhos que vêm de Portugal e sobem pela costa, sobem passando por Braga. e a verdade é que a pessoa pode caminhar de onde queira, porque os caminhos que vêm da Europa fora de Espanha, eles todos chegam à Puente de la Reina. E Puente de la Reina adiante é seguir a seta amarela que chega lá. Mas depende do tempo que a pessoa tem para estar caminhando. Então, às vezes que eu fui ao caminho e não saí da fronteira, eu já saí de Burgo, já saí de León, já saí de Astorga, de Pão Ferrada, de Sárria, depende do tempo de dias que eu tenho para estar por lá. Então, a pessoa não, ah, mas eu posso ir porque eu não tenho 30 dias do meu trabalho, eu não posso deixar a família... Não precisa. Eu acho que quatro ou cinco dias não dá tempo da pessoa mergulhar verdadeiramente na experiência peregrina, mas com... Perfeito, então não existe um ponto A fixo, e são vários pontos que você pode sair, vários caminhos que você pode traçar, inclusive roteiros de durações variadas, não precisa ser um mês... Claro, claro. E as experiências, o que leva uma pessoa a fazer esse caminho? É estritamente religioso? Quais são as experiências e quais são as motivações que levam as pessoas a optarem por fazer esse roteiro? Olha, Rodrigo, eu acho que... Eu acho não, não gosto dessa palavra, acho. Na experiência que eu tenho, cada um vai para o caminho pelos seus próprios desafios, ou porque é religioso e quer viver a experiência das igrejas, dos monastérios, da história fantástica que a Espanha tem, onde você, pelo caminho francês, atravessa Navarra, você atravessa cinco províncias e a cada província você tem uma comida diferente, você tem uma bebida diferente, você tem uma história que progrediu naquele caminho, onde as cidades foram sendo criadas ao largo do caminho e que eram não só os padres que levavam a catequese, que foram os primeiros também, não é? Mas também os mascates da época, o peregrino precisa de água, alguém ia aparecer para vender água, o peregrino precisa de água, então as cidades foram se formando ao longo do caminho, toda cidade tem uma igreja, que era lá, a igreja católica chegava primeiro para catequizar todo mundo, então, o ir para o caminho eu acho que vão, é muito interno e na realidade, o caminho não começa lá, o caminho não começa nem na porta da sua casa, o caminho começa no teu coração, na hora em que você desperta a vontade de viver aquela experiência peregrina, pelo tempo que for, e os que vão de bike, os que vão de moto, os que vão de cavalo, tudo pode, vai fazer para vocês, agentes, é que o cara que quer ir de bike, ele vai ter que escolher os albergues que podem guardar a bike, não é todo albergue que recebe, quem quer ir a cavalo tem que ter um lugar que possa albergar os cavalos e alimentar os animais, não é? E aí, eu acho que um vai porque é sabático, o outro vai porque não sabe se caso se compra uma bicicleta, o outro porque é aventureiro, que é o meu caso, que eu queria estar, isso sim, é um depoimento muito importante para vocês, eu sou amiga do Paulo Coelho da Cristina há muitos anos, eu já tinha lido o Paulo, mas naquele momento não era a hora de eu fazer isso, e quando eu quis ir para o caminho, eu não queria viver a experiência do Paulo, eu não queria reproduzir o que eu tinha lido nos livros, eu queria estar no caminho de busca, numa liberdade absoluta de entrega, porque você deixa para ir para o caminho e poder viver o caminho, você tem que tirar as máscaras, os adereços, os enfeitos, o secador de cabelo, os excessos, e deixar para trás, realmente, então o desapego não é você, quando volta do caminho, jogar tudo fora, enfim, não é isso, é de você ter o desprendimento de se entregar ao caminho. Conscientizar o simples, de volta ao básico, ou simples, não é? E aí, quem é da bike, quem é da bike quer fazer X quilômetros por dia, e eu já conheci um casal de São Paulo que estava fazendo o caminho em oito dias, 100 quilômetros por dia, ok, mas ele viveu o caminho? Eu não creio, ele não ouviu o passarinho, ele não conversou com ninguém, ele não teve nem tempo de ficar em um albergue e conversar com os peregrinos, que é a grande experiência dos albergues, são as relações que você faz ao longo da experiência, você fala durante o dia, então é muito enriquecedor, o que pode, da realidade, o legal do caminho é que tudo pode, não há um motivo especial para o caminho, é a tudo, você não foi por motivos religiosos, por exemplo, então isso já mostra que não é um caminho, mas eu vi pela experiência da aventura dessa liberdade, dessa busca, desse autoconhecimento, dessa vivência da simplicidade do caminho. Perfeito. Juan Pensado, a gente está falando muito aqui sobre as experiências, sobre os pontos de origem, e ainda não explicamos qual é a história que existe por trás do caminho de Santiago, Maria Alice falou que é uma tradição milenar, enfim, primeiro, o que significa o ano compostelano do apóstolo Santiago, a festividade que comemora o martírio do apóstolo Santiago, e qual é a história que existe por trás do caminho de Santiago de Compostela? Olá a todos. Bom, aqui eu creo que tem que aclarar um par de conceitos, não? O que o ano santo se acoveu nada tem que ver com o caminho, perdão, o ano santo compostelano, nada tem que ver com o ano santo se acoveu nem nada tem que ver com o caminho. O ano santo compostelano, como sabedes todos, as festividades do apóstolo é o 25 de suyo. Bueno, cada vez que o 25 de suyo coincide en domingo, isto ocorre com os anos misiestos, é ano santo. Que é o ano santo? Pois é un ano que instaurou o Papa Calixto II no ano 1122, onde se conceden indulxencias plenos as persoas que visiten a tumba do apóstolo. Não, necesariamente, tem que fazer o caminho, por isso a diferencia. e podes ganar o subileo cada 25 de suyo que coincide en domingo, simplemente con visitar a tumba do apóstolo, rezar polas intencións do Papa, confesarse e com o lugar. E con iso ganache o subileo. Non tem absolutamente nada que facerse ningún tramo de camiño nin nada. En cambio, o ano santo, o ano sacoveo, é un programa basicamente civil que o que pretende é apoiar a festividade do ano santo religioso. É un pouco a vertiente turística para apoiar a este ano santo. pero a súa tradición é moi recente, realmente data de 1993, o que é un programa de apoio turístico a esa festividade religiosa. E que ven detrás de todo isto? Bueno, eu coincido con María Lice que basicamente eu tamén son un pouco un purista do camiño. Eu ve o camiño basicamente como un producto religioso. Pero temos que ir adaptándonos un pouco as novas circunstancias e evidentemente hai moita xente que fai o camiño por outros motivos. De feito, a propia catedral establece unha diferencia, dá unha compostela á xente que a fai por motivos religiosos pero non lle dá a compostela á xente que fai o camiño pero que o fai por motivos culturales, por ocio, por trekking, gastronómicos, depende. A catedral nese sentido é moi concreta e diferencia perfectamente dándole a compostela a quem fai o camiño nunho sentido estricto e na súa razón de ser que é peregrinar a Santiago para ver a tumba do apóstolo. Que hai detrás de todo isto? Bueno, detrás de todo isto do camiño crece. Curioso, porque nesta época a España está prácticamente toda invadida polos musulmanos. Sólo hai unha franxiña ao norte polo mar Cantábrico que estaba a iso dominio cristiano. E, curiosamente, neste momento surge un descubrimento dunha tumba. Que cousa máis importante, non? Que un apóstolo cristiano sursa de repente e se poña os mandos dos ejércitos cristianos frente á invasión musulmana. Por iso digo que é un icono que, casualidade ou non, surse nun momento concreto donde fai falta un personaxe importante, que cousa máis importante cun dos maiores apóstolos de Cristo, que se poña ao frente das tropas cristianas. O propio camiño que empeza moi ao norte polo camiño ao norte polo camiño primitivo conforme avanza a reconquista vai baixando ao que hoxe comecemos como o camiño francés. Físe si hai importante a cuestión que o apóstolo acaba convertindo-se iconográficamente no Santiago Matamoros acaba convertindo-se no patrón da España. Por iso digo que evidentemente para min surge como un revulsivo para a conquista pero que logo evidentemente toda Europa empeza a treinar a unha tumba que se reconhece como a do apóstolo de Santiago e sufre de varios avatares aparece desaparece o corpo pero aí empeza realmente o camiño de treinación ao pado por o propio rei al fondo segundo casto que manda construir unha basílica Isabel de Portugal Santa Brígida de Suecia máis recentemente o papa Juan Pablo II aí se empeza logo a surgir a verdadeira parte religiosa de prevención a unha tumba a unha dos dous únicos apóstoles que conocemos o seu enterramento que é São Pedro por um lado é Santiago ótimo só para mencionar que 2021 o ano que vem é então o Chacobell né é esse ano que cai no domingo é o dia 25 de julho não é isso? exato como te disse tem um ciclo o ciclo sempre é o mesmo seis, cinco seis, onze anos fui no 2004 fui no 2010 passamos onze anos ano 2021 o próximo será no 2027 perfeitamente e para e para esse período está programado alguma festividade Oscar como que vai ser no ano que vem porque o ano que vem o que que a Espanha prepara ano que vem é para 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 o caminho de Santiago é é obrigado eu acho que como falou Juan e Maria Alice o primeiro o caminho estava pensado né com motivos religiosos mas faz uns anos já durante a celebração do do caminho de Santiago durante a celebração do Chacobell que dura é que tem uma duração de um ano começa com a porta né a apertura da porta de santo 31 de dezembro até o 30 de dezembro de 2020 2020 até 2021 é um ano há uma grande variedade de eventos de natureza cultural artística religiosa que complementa a oferta turística existente nos diversos territórios vilarejos regiões por onde transcorre o 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 do Chacoveu, que foi criado também como órgão de cooperação territorial entre diferentes organismos, cooperação também com entidades institucionais e entidades privadas, para fazer projetos comuns. É um programa muito dinâmico que oferece uma ideia, um objetivo mais de modernização, de divulgação da diversidade intercultural, de desenvolvimento de áreas rurais, também de atração do povo muito mais jovem, que também querem se envolver a esse tipo de público. Então, existe um monte de atividades em torno ao caminho que vai complementar a atividade dos peregrinos, incentivar também sobre a viagem de carácter cultural, tem artes cênicas na rua, tem teatro, tem dança, tem concursos de bandas, de música, encontros regionales de bandas, grupos de dança com tradições locales. tem um passaporte gastronômico, tem um projeto também que se chama Divisar as Estrelas, o caminho das estrelas, que oferece a possibilidade de visualizar, de curar as regiões que são destinos, destinações, starlight. Starlight é o lugar onde você pode contemplar as estrelas. Tem também concursos de curto-metragens de cinema, de diretores que vão a fazer uns filmes ou adobisuais que estão focalizados nos princípios do caminho de Santiago. Tem também shows de música religiosa que tem obras do Códice Calistino, tem concursos também de competições de violins, tem também exposições fotográficas, cartográficas, históricas, tem também um projeto muito interessante, são histórias da Coveia, Juan, que são aqueles de uns desenhantes, desenhadores que fizeram vários comics focalizados na história do caminho de Santiago, com uns cartéis muito interessantes. Então, todas essas informações, esses eventos estão nas informações dos aplicativos que falam das webs do caminho de Santiago da Junta de Galiza, das diferentes regiões por onde transcorre o caminho, a web também do Conselho de Chacobeu e a web que falei de SPN, também tem informações em torno a festividades, também a festas populares que existem. Então, existe uma grande variedade de atividades culturais que complementam essa oferta turística. Muito bem, bom, então, é uma grande variedade, uma oferta muito grande cultural, gastronômica e, enfim, uma oferta de destinos a se conhecer. Eu vou levar para a Maria Alice, então, a questão da exigência física. Tem alguma exigência, é muito rigorosa a exigência física de quem quer fazer esse caminho? E vou aproveitar, Maria Alice, você como grande conhecedora de vários caminhos, para o turista brasileiro que deseja fazer e deseja fazer o roteiro no ano que vem, que dicas você dá? Por onde começar? Qual para você, em experiência própria, o que você indicaria para quem está começando? Então, são duas perguntas. A exigência física, o preparo que se tem que ter e as dicas mesmo, básicas, para alguém que está afim de conhecer, está afim de embarcar nessa em 2021. Olha, a exigência física, quando a pessoa está mais bem treinada e é treinada em caminhada, que é muito diferente quem está habituado a correr e quem está acostumado a andar. O corredor chega lá e se machuca. Então, a exigência física é que você esteja com a saúde em dia, primeiro, que você se alimente corretamente, que você faça exercícios de fortalecimento de tronco e pernas para você aguentar a caminhada e também poder suportar a mochila. O caminho é absolutamente acolhedor, ele cabe a qualquer tipo de qualidade física, vamos dizer assim. um cadeirante vai fazer o caminho, claro que ele precisa de alguém que ajude, às vezes três, quatro pessoas até, porque se for só pela trilha tem lugares difíceis, de uma pessoa só empurrar a cadeira, mas ele é acolhido, ele é apoiado, ele é ajudado. Eu tenho uma amiga muito querida no Brasil e foi comigo a última vez em 2016, ela com 85 anos, recém-operada do coração. Em 2018, eu levei um grupo de também amigas brasileiras acima de 80 anos, eram quatro mulheres acima de 80 anos e que queriam andar um pouquinho e tinham então um carro de apoio. a gente sabe, hoje já existe um serviço no caminho que leva a mochila para onde você escolheu pernoitar, então, quanto mais longe de Santiago, mais caro um pouco, ele vai de oito, começa com oito euros, nove euros e vai chegando a Santiago, passa para dois, para todos e tal, porque isso é uma decisão, a pessoa pode mandar a mochila e pode viajar com uma mochila pequenininha, caminhar, onde vai ter que ter a capa, uma água, qualquer coisa para comer para poder passar o dia. Uma coisa importante para vocês turistas, agentes, é que a maioria dos albergues particulares, existem os albergues particulares e os albergues municipais, os municipais não fazem reserva, tem lugar, entra, não tem lugar, sai, e antigamente eles recebiam com donativo, você dava o que queria e o que podia, hoje em dia acho que já tem uma taxa cobrada que é mínima e mais que enfim, ajuda lá. Mas os particulares, a maioria deles já está na Booking, então você consegue agendar, muitos deles também têm um cancelamento gratuito, então se a pessoa não conseguiu no meio do caminho perder ou quiser mudar de ideia, gostou mais de uma cidade que não tem, já consegue já sair toda muito planejada, como o Oscar falou, tem muitos sites, tem muita informação, tem muita, existem informações de altura pelo tramo que você vai fazer, você saber se sobe a mil, se sobe a quatrocentos, tem guias que você tem os mapas onde te diz se tem dinheiro, se tem gasolineira, se tem hotel, se tem hostal, se tem banco, os guias dão muito apoio, então a preparação física, o que eu percebo é que você precisa ter uma condição de saúde e, claro, caminhar de preferência que não seja só no asfalto, você caminha em solos de qualidade diferente, caminha na terra, caminha na grama, sobe e desce meio fio de rua, anda na areia, porque o caminho você não sabe qual é o piso que você vai pisar daqui a meia hora, então essa é uma grande dificuldade que o peregrino encontra ao caminhar, é essa diversidade do piso, porque às vezes até a organização que mantém o caminho preparado para o peregrino, às vezes onde vai fazer muita lama, eles cobram com brita, que ajuda a não ter lama, mas acaba com o pé do peregrino. Alguns lugares que eram muito escorregadios põe em cimento e faz uma escada, então o caminho já está muito mexido. Quando comecei, não, era muito autêntico, muito mais rural, mas a preparação tem que ser feita sem nenhuma nóia, você não tem que andar 20 quilômetros por dia, você não tem que andar 30 quilômetros por dia, porque você pode parar com muita facilidade em sítios pequenininhos, você pode não ter um hotel quatro estrelas, mas você vai ter um albergue que vai te acolher, que vai te dar o descanso, que vai te dar o acolhimento que o peregrino busca. Então, na experiência que eu tenho, eu já vi toda sorte de pessoa caminhar, de idade, é bem verdade que o caminho, na maioria do tempo, ele não tem adolescentes, que normalmente estão estudando, então, são pessoas de maior idade que já podem se dar esse tempo, ou criancinhas pequenas que estão caminhando com os pais, então, estão sempre a garupa de bicicletas ou carrinhos e tal. Então, o que eu sugiro da preparação é, sim, uma avaliação médica de saber que você está com as suas taxas todas preparadas, uma alimentação correta e o treino da caminhada para que você vá ganhando intimidade com o caminhar mais tempo. Perfeitamente, nada que uma caminhada para se preparar ajude. Interessante essa questão do corredor, ter lesões, porque não está acostumado com aquele tipo de movimento de longas distâncias e a pessoa que caminha mesmo é a pessoa que vai estar preparada para isso. Você perguntou, então, você perguntou da preparação e perguntou uma outra coisa, o que foi? Das dicas para os brasileiros. A dica principal que eu posso dar é que o mais importante para você no caminho é o seu calçado e o seu calçado precisa ser dois números maiores que o seu pé. Acreditem em mim. O ideal é que você caminhe com duas meias. Eu sugiro a meia de tecnologia CUMAX, C-O-O-L-M-A-X, que é uma tecnologia que tira a transpiração do pé. Então, existe ela um pouco mais fina, existe ela um pouco mais grossa, onde o peregrino acaba aprendendo a fazer um ritual do pé, onde ele calça uma meia, sente os dedos soltos, calça a mesma meia no outro pé, volta para a segunda meia, arruma aquele pé, volta para o outro. É tudo assim devagarinho. Não adianta ter uma Ferrari e o pneu não está calibrado, não vai andar. Então, você precisa cuidar dos seus pés com conforto para minimizar a possibilidade de se machucar. a bota ou o calçado, tem muita gente que gosta de andar com aquela sandália franciscana, tem muita gente que gosta de andar de tênis, ele precisa ter um solado duplo, exatamente por essa importância do atrito dos pés nas diferenças. Tem horas que você desce ladeiras que são pedra sobre pedra. Então, a adaptabilidade da articulação precisa estar protegida. A outra coisa que é importante é que os melhores calçados precisam ter aqueles ferrinhos que parecem enfeites, mas que são de coturno de exército, sabe? Que tem um ferrinho. Aquilo você não tem que apertar o sapato no pé, você tem que ajustar da frente para trás, para cima, e quando chegar lá em cima você ajusta aquele ferrinho também, porque aquele ferrinho está ali para segurar o seu tornozelo na hora que você desce. porque na hora que você desce o seu dedo vai contra o bico do sapato e acaba machucando as unhas. A outra coisa que é importante no calçado é que ele tenha um cavo atrás para proteger o calcanhar de Aquiles, o tendão de Aquiles. Então, alguns sapatos são completamente retos atrás. No que você anda, aquilo bate no tendão e vai fazer uma tendinite ali atrás. Ele precisa ter uma inclinação para trás que permita esse movimento do pé sem o atrito no tendão. é basicamente isso. A maioria das botas tem o Gorotex, que é uma proteção de água de chuva. O Gorotex protege a água de cima para baixo, mas não protege a água de baixo para cima. Vai pisar no rio e vai molhar a bota. Mas se numa chuva consegue sair seco. Isso ajuda a arejar também. Perfeito. Investimento num bom calçado, mais do que um calçado caro, um calçado ideal para o peregrino. Esse eu acho que é comprado com antecedência. Desculpe, interromper. Ele tem que ser comprado com antecedência porque você tem que amaciar esse calçado. A meia que você treina não é a meia que vai para o caminho, senão ela chega no caminho muito amassada, já não te protege. Então, você treina com uma meia mas você leva uma nova e o calçado você caminha com ele nas suas caminhadas de treino para que você possa chegando no caminho ele já está adaptado à sua anatomia. O calçado é o mais importante de todos. Perfeito. Atenção no calçado. Juan, são quantos quilômetros? Eu sei que são vários caminhos, mas enfim, os principais roteiros, aí são quantos quilômetros a caminhar? Vamos ver, cada peregrino pode caminhar o que queira, pero a distância mínima que existe a Catedral de Santiago para reconhecer que fiz o caminho são os 100 últimos, repito, não 100, 100 últimos quilômetros de cada, de calquera dos caminhos, se se fai a pé ou se se fai a cabalo. Se se fai en bicicleta, esta distância aumenta a 200. E, últimamente, existe uma tradição que está colhendo cada vez mais adeptos que fazer o caminho por travesía marítima em barco, sobre todo das Islas Británicas, e Irlanda, está vindo muita xente. E aí, entónces, ten-se que fazer as 100 millas náuticas mais os últimos quilômetros desde o Monto do Gozo a Catedral de Santiago de Compostela. Isso é a distância mínima que hai que recorrer para que chicas reconozcan oficialmente fazer o caminho de Santiago. Eu queria correcir, pero eu creo que me vas fazer a pergunta depois, não sei, sobre se mudaram algumas coisas, porque eu queria correcir um pouco a Maria Alice, porque cambiaram, nesta última semana, cambiaram várias coisas. Pois não, pois não. É uma nova pergunta? Claro, a respeito, eu ia chegar lá, a respeito do caminho este ano, por conta da pandemia, a pandemia mudou tanta coisa, queria saber se também mudou o trajeto, mudou alguma coisa no roteiro do caminho de Santiago. É muito pronto para saber exatamente o que mudou, porque o caminho abriu o passado dia 1. Afortunadamente, estamos constatando que estão voltando muitos peregrinos, pero sim que mudaron várias coisas. Uma das mais importantes que acaba de dizer Maria Alice, pero que sim que mudou com respeito a Candela Física do Caminho, é que por primeira vez desde que empezou o programa esto, se acoveu, por primeira vez os albergues oficiales da Asunta de Galicia, hai que reservar. Non é que se poda, é que hai que reservar. O plazo de reserva é desde unha da tarde do dia anterior hasta unha da tarde do dia seguinte. Pode ser reservar por persoa un máximo de cinco alosamentos, cinco camas. E creo que é importantísimo, porque isto hasta agora non se podía facer. Había que chegar ao albergue, había que coller a cama, había unha preferencia aos que tiñan a pé, a cabal, ou en bicicleta, ou que tiñan a unha deficiencia física. Bueno, pois agora hai que reservar sempre. Non se pode chegar ao albergue e ocupálo por orden de chegada. E se sobra alguna cama desas reservas, a partir das cinco da tarde, esas camas adjudicaránse á persona por orden de chegada. Pero, repito, o importante é que se vai a reservar. Outra cousa que muda moito nos albergues é que a ocupación das albergues reducese ao 50%. O que se pretende é manter unha distancia social, unha distancia de seguridade, o cual os albergues de 120 plazas pasan a 60, unha de 60 pasan a 30, o que prendemos é facer do camiño de Santiago un sitio seguro e tratar de simplificar ao máximo as posibles causas de contagio. As zonas comuns dos albergues obligase a termar unha mascarilla e unha distancia de seguridade. Hai seles en todos os albergues, as roupas son desechables en todos os albergues. O precio sí, sí, é o mesmo que decía María Alís que é unha cuota de 8 euros. Eso é basicamente o que cambiou e que queria deixar claro porque muitos peregrinos van a pensar que chega a salir e que reservas por onde chegada e iso sí que é importante saberlo e cambiou. Basicamente, tamén se fai para algo que tamén mencionaba María Alís é non convertir o camiño en unha carreira. Antes, como era por onde chegada, unha persona levantabas ás 5 da mañán, andaba ás 5 ou 6 horas para chegar ao albergue efectivamente. Non se día nada o camiño, non se falaba casete, non se visitaba os monumentos. Pretendemos así que unha persona sepa, considerar que tenga a súa reserva e que poda facer o camiño tranquilamente falando con outros peregrinos, visitando os monumentos que consideren interés, comendo en sitios que teñan unha gastronomía moito boa. Eso é basicamente o que cambiou fundamentalmente o camiño. Pero repito, se algo queremos que o camiño é un sitio seguro, porque é un espacio aberto, porque as persoas non interaccionan grandes grupos, sino que basicamente son grupos moi pequenos ou incluso persoas individuales, por eso creamos que o camiño se algún producto vai ser seguro non é o camiño de Santiago. Muito bem, a Maria Alice também comentou a respeito do portfólio disponível na internet, nas agências online, gostaria de perguntar para o Juan e para o Oscar se existem operadoras maioristas especializadas no caminho de Santiago recebendo esse turista e de repente alguma especializada no público brasileiro com operadores ali que falam em português, como que o trade local, os operadores maioristas, as GMCs se organizam para a realização do produto do roteiro Caminho de Santiago? Bom, eu não sei... Óscar. Sí, perdona, disculpa. Pode falar, Juan, tranquilo. Ah, bueno, eu não sei, Óscar, suponho que terá máis conhecimento das operadoras no Brasil. Eu podo dizer que aqui receptivos si hai muitos especializados exclusivamente en Caminha de Santiago e incluso hai un programa de asunta que evidentemente sacou un receptivo, ganou por concurso público en receptivo que se chama o Bono Jacobus que se basa en unha especie de camiño chave en man, é dicir, o camiño feito a través de casas de turismo rural. Para un camiño, como decía María Liz, un pouco de alto standing onde pernotas en casas de turismo rural, comes tamén as trecementos gastronómicos de alta calidad, eles te elevan a facer a etapa a cabas, te traen outra vez a casa de turismo rural, elabora un programa de entretenimiento de toda por a tarde e alto nivel. Pero bueno, en resumido, as cuentas, o que me preguntabas se hai operadores, podes dizer que en Galicia hai como uns dez ou doze operadores exclusivamente de camiño, non podo dar aquí os seus nomes, pero si le podo proporcionar a Óscar o listado completo, porque seria unha competencia desleal mencionar a unha e non mencionar os atudos, pero eu si le podo proporcionar esa información a Óscar de todos, é que vou la proporción e sin problema ningún. Com certeza, obrigado Juan. Aquí no Brasil existen también agencias, yo quise adicionar al punto que falaste anteriormente en relación a las mudancias como motivo del COVID, que son mudancias que acho que son boas, por esa finalidad que falou Juan de separar también los turistas de separación que aproveiten mucho más toda la oferta que existe en torno al camino, no solo a caminar y llegar a Santiago, sino a oferta histórica, los monumentos, que el gobierno tiene gastado 92 millones, que se puso un anuncio de la ministra del turismo en marzo para la rehabilitación de edificios arquitectónicos, de la rehabilitación de bienes culturales y también de la mejoramiento de infraestructuras de diferentes prefeituras que vivieron en torno del camino. es un acontecimiento muy importante también en el año por costelano, es un acontecimiento económico social muy importante y yo acredito que es la experiencia con apertura en el 1 de julio que ya viene preparando todo el sector turístico para estar pronto y para hacer estas mudanzas muy mejores y para que el peregrino y el turista tenga todas las garantías de seguridad, de higiene, de protección, de limpieza en las equipas de aluguer, etc. Entonces, por eso que es bueno también que las agencias conocen todas estas mudanzas también en las páginas web de diferentes territorios y regiones que tienen normativas sobre la nueva normalidad. Galicia tiene su Asturias tiene su País Vasco también. Entonces, cada uno tiene una web que creo que es interesante también pesquisar por parte de las agencias para fornecer estas informaciones a los clientes. Creo que también pesquisar las diferentes normas de higiene y de seguridad que están quedando prontas en todas las normativas de las regiones y también por parte del sector turístico que como falareo. Y para 2021 con certeza que de práctica vamos a quedar mucho más prontos para su seguridad. Entonces, las agencias que aquí existen como continuando con la palabra de Juan y su pregunta a Rodrigo, existen normalmente agencias como falei que hay un poco de todo. La mayoría son agencias que son de aventuras que tienen otros pacotes en diferentes destinações mas que también trabajan con Camino de Santiago. Estamos especializados en este tipo de roteiros que son roteiros más a pé más con roteiros de muchos días bicicleta cabalo mas focalizados normalmente en estos tipos de viagens a pé a bicicleta y a cabal creo que la agencia brasileña que más vende más o menos puede ser la pista trekking la pista trekking tiene varios roteiros a pé un bicicleta que tiene todo organizado tiene el seguro de viagens el roteiro ya bien fechado con un guía de viagens con todas las diferentes necesidades prontas entonces tiene un precio un roteiro unos días organizados entonces es importante también que estas agencias ahora fornecen estas informaciones que habló Juan de reservación prévia porque creo que es importante que las personas que van a comenzar el roteiro en el camino de Santiago se encuentren con la devida interacción por causa de las diferentes necesidades otras agencias que también pueden ser interesantes también que trabajan en el camino de Santiago puede ser C&A ECO que hace también un roteiro de 41 días es muy grande muy extenso entonces da para hacer multitud de actividades estos son todos pacotes fechados Adventure Group otra agencia operador que hace un roteiro mucho más pequeño más comprimido de 10 días saindo de Ponto de Rada hay algunas agencias operadoras y operadoras especializadas en turismo de bicicleta como Bike Expedition o EBITU que son también especializadas solo en caminos de bicicleta algunos que están especializadas en roteiro como roteiro portugués Andarillo da Luz que tiene ese producto hay algunas conocidas como Raido Operadora que es el director Roberto Nelletti que es el director de Abraptoa hay también Edgar que es el director de Freeway que es una agencia especializada en viajes estructurales y aventuras que también tiene Caminos Santiago tiene CENIT Travel Aventuras entonces hay operadoras que están especializadas en este tipo de roteiros Entonces cualquier información que ustedes necesiten que los agentes necesiten pueden contactar con nosotros y yo también a través de Juan también para los conocedores podemos facilitar todas las informaciones necesarias Quer decir o Caminos de Santiago lleva visitantes del mundo inteiro por distintas motivaciones religiosa pessoal cultural esportiva y hay muchos eventos religiosos también musicas culturais artísticos entonces es siempre bueno contar con el dedo de un especialista para apontar la mejor motivación o mejor camino para visitantes con determinada motivación y existe todo un trade turístico preparado para eso o Oscar se colocó a disposición a gente a gente colocar todos os contatos da Tour Espanha aqui no Brasil para você saber que operadoras são essas que agencias são essas que trabalham especializadas em Caminos de Santiago antes antes de passar para Maria Alice Ruano queria saber a gente está falando aqui principalmente 2021 até por toda pandemia que a gente está vivendo todas as complicações de conectividade etc no ano que vem qual que vai ser em todos os anos mas enfim 2021 quando que é a data melhor data para se iniciar existe uma data específica para se iniciar a gente sabe que dia 25 de julho vai ser um domingo especial ano que vem mas e para começar existe uma data um período específico para você começar a fazer o caminho não realmente o caminho de Santiago é accesible todo ano hai cando ves muitos vídeos sobre todo por um efecto estético se ven as altas cumbres do febreiro cobertas de neve con dificultade tremenda para recorrerlo ou unos Pirineos bueno hai etapas moi moi específicas que posiblemente sea dificultoso facelo pero o camiño Santiago o menos en Galicia que é o territorio que é o condo o mellor é accesible todo ano e precisamente se houver un ou dous días que pode ter dificultade por exemplo no cebreiro existen alternativas que logo falarei cando falemos dos diferentes roteiros dos camiños por ejemplo o cebreiro pode se sustituir polo camiño de inverno que antiguamente era un camiño que se facía cando había dificultades no camiño francés pero en xeral o camiño é accesible todo ano si ben eu recomendo que se faga entre abril en octubre son 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 las épocas más por tempo por paisaje básicamente porque ayuda a climatología nosa ese periodo que recomiendo para hacer el camino de forma más tranquila Muito bem um material a gente já está chegando ao fim eu queria deixar aqui um material de inspiração para o agente de viagens um material rico em imagens e até informações que é um livro chamado do rock a compostela às vezes se ganha às vezes se perde cuja autora está aqui conosco Maria Alice por favor fale um pouco sobre o livro e suas considerações finais sobre suas experiências do caminho de compostela e por que ir por que você diria para um turista brasileiro vá no ano que vem ao caminho de compostela olha o livro é esse aqui que eu fiz com muito orgulho é um livro de fotos é um livro de decoração é um livro de mesa mas ele não é guia ele não é autobiográfico e ele fala muito superficialmente da minha experiência pessoal ele é um livro de fotos tem mais de 220 fotos todas feitas com o meu telefone e ele honra a beleza do caminho então ele tem alguns textos experienciais alguns textos reflexivos ele fala um pouquinho como é que eu saí do rock e virei peregrina porque afinal eu sou a mãe do rock em rio não é então por isso que tem esse título eu só queria te corrigir Rodrigo que às vezes se ganha e às vezes se aprende desculpa desculpa veio automático perde então ele é um livro que a intenção foi fazer um livro lúdico um livro que é divertido é um livro que você não decora é um livro que cada vez que você vai a ele você vê uma coisa nova ele não é sequencial ele foi lançado no Brasil no final de 2018 foi lançado aqui em Lisboa em maio do ano passado e para minha alegria eu tenho sido convidada a fazer palestras sobre o caminho então é muito bom porque falar do caminho me dá alegria na alma então estou sempre voltando ao caminho de alguma forma e ele tem então 10 QR codes na não sei se consigo mostrar mas enfim ele tem 10 QR codes nas páginas para para poder a pessoa ver filmetes do caminho ele tem o prefácio da Cristina Oiticica que é minha amiga amada ele tem a parte histórica escrita essas aqui são as pontes do caminho esse livro refere ao caminho francês da fronteira com a França Sanjan Pedepo a Santiago de Compostela ele tem a parte histórica escrita pelo doutor José Manuel Andrade que é o catedrático de história medieval da Universidade de Santiago onde eu já fui estudar algumas vezes do caminho e se tornou-se um grande querido amigo então são fotos assim do caminho e no Brasil ele tem um áudio de inscrição para deficiência visual ele está à venda na Livraria da Travessa no Rio está à venda na Livraria Martins Fontes em São Paulo aqui em Lisboa também na FENAC na Travessa e o resultado da capa é a fusão da concha peregrina que tem todo o simbolismo do caminho que é o grande orgulho do peregrino de carregar a sua concha com a fusão da guitarra e na realidade eu acho que a minha intenção com esse livro foi exatamente convidar as pessoas a irem ao caminho a entusiasmar que vivam essa experiência peregrina a incentivar porque na experiência que eu tenho a experiência peregrina dá a cada um de nós a oportunidade de tocar em lugares internos pessoais religiosos ou não não importa mas que são lugares onde a gente na selva da cidade não tem tempo para estar lá não é? e no caminho é tão enriquecedor tanto a convivência peregrina quanto a informação cultural a Espanha é riquíssima em cultura então você tem você consegue caminhar e se deslumbrar com coisas o dia inteiro qualquer dia você está descobrindo histórias fantásticas e você consegue mexer nas suas gavetas internas não é? onde eu costumo dizer que tudo isso aqui é cenário não trouxe e a boa notícia é que não vai levar e a única casa que a gente tem para viver é o nosso corpo é nesta casa que a gente habita então nesta casa tem que comer colorido para poder botar flor na mesa tem que beber água para lavar serpentina tem que fazer exercício para poder arejar conseguir abrir as janelas se não quando quiser abrir a gaveta está emperrada não anda a porta também não passa e esse tempo você não tem na selva da cidade então é por isso que eu digo o caminho é acolhedor a qualquer tipo de pessoa a qualquer idade a qualquer tramo que a pessoa escolha fazer eu acho que eu posso agradecer ao Juan a informação de que agora os albergues municipais fazem reserva porque era uma verdadeira corrida aos touros para chegar na frente grupos não me cabe muito dar conselho aos agentes de turismo mas não levem grupos grandes eu vejo chegarem ônibus com 30 pessoas não há lugar ou então vai ficar em hotel não vai ficar em casa rural não vai ficar em hostal não vai ficar em albergue particular não vai ficar em albergue da junta porque não cabe não é uma não é cabível tem lugares no caminho que o ônibus não passa então chega a ser desconfortável para quem chega e chegou fresquinho de ônibus ou para nós que estamos caminhando e que é um barulho é outra vivência é outro é outro estar no caminho então vocês que possam levar grupos no máximo de 10 no máximo de 15 e nas cidades maiores coloquem em sítios diferentes para que as pessoas tenham oportunidade de conversar com peregrinos de trocar ideias com as pessoas que estão vivendo a mesma experiência porque essa é a riqueza do caminho né imagino que se forma uma atmosfera interessante ali entre as pessoas de compartilhamento de experiências e ajudando um ao outro é muito rico e a gente diz assim o caminho todo teoricamente saindo da França são 4 semanas 30 dias 32 dependendo do preparo e tal então se diz que na primeira semana o peregrino isso é teórico não quer dizer que acontece com todo mundo mas que na primeira semana o peregrino lida com o seu corpo ele está em adaptação ele está em adaptação que é uma cama de cada noite ele está acostumando a pisar no pino lá nos solos ele está com as dores ele só quer descansar e está lutando com o corpo o tempo todo na segunda semana ele começa a conseguir pensar sobre o que que levou ele para lá então ele começa a pensar nas coisas do passado na terceira semana ele já consegue viver o presente ele já consegue é experienciar melhor o caminho a mochila já entrou no corpo o corpo já está adaptado ele já mexeu lá nas gavetas lá para trás então ele já está completamente entregue ao caminho e a quarta semana que ele começa a pensar no futuro o que que ele vai fazer depois dessa experiência é quando ele entra na experiência espiritual é quando ele mais reza é quando ele mais sonha é quando ele mais faz planos é quando a espiritualidade a religião vem toda de gratidão por aquela experiência de gratidão ao caminho que está ali para cada um de nós e eu sou suspeita porque eu nunca quero chegar e é uma coisa que acontece com todo peregrino que quando a gente vai chegando assim 80, 60 quilômetros de Santiago não tem um nós não temos um que não comece a andar mais devagar porque ninguém quer chegar é igual o final de livro aquele livro que você gosta você não quer terminar a volta do livro pois é então e eu acho existe uma máxima no caminho que eu adoro que é para eu acho que posso fechar a minha a minha participação aqui assim é agradecer a vocês todos isso mas que que a gente diz que ninguém chega a Santiago todo mundo vai a Santiago porque o caminho nunca termina e é de aprendizado é de gratidão e nunca se perde sempre se ganha ou se aprende sempre se aprende e sempre se ganha muito bem bom Juan muito obrigado pela sua participação queria saber como o agente de viagens o operador pode entrar em contato com vocês por aí para entender melhor e se aprofundar melhor porque uma hora de conversa aqui está longe de ser o suficiente não há problema através da Asunta de Galicia do Departamento de Promoção da Asencia e Turismo de Galicia eu proporcionarei esos datos e incluso o meu correio personal por si se alguém quere facerme algún tipo de consulta ou quere detalles máis concretos eu vou de proporcionar esos datos a Oscar estou a disposición tanto de calquera asencia como de calquera pessoa em particular a questão da Galicia quem puder ver o documentário da Pilar e do Saramago para conhecer a Galicia também é uma coisa incrível aquele documentário eu fiquei com muita vontade de conhecer a Galicia depois que eu assisti ao documentário Oscar Alendros o agente de viagens o operador que quer vender caminho de Santiago que quer vender Espanha principalmente em 2021 qual é a disposição como que o escritório da Tour Espanha no Brasil está à disposição como que eles podem trocar informações com vocês bom eu para mim a mesma coisa que o Juan eles podem me contatar com o correio eletrônico diretamente ao telefone do escritório do turismo tem as informações também para todo turista que temos na web de Spain Info a Spain Info tem um abrocho com os folhetos com informações do caminho de Santiago e as diferentes links um microsite e todas as informações governamentais não institucionais que precisa mas podem nos contatar diretamente para o escritório de turismo vocês podem ser se tem uma landing page quando subir na web de Panrotas vocês têm as informações podem colocar nosso link e sem problema acho que também para o Ano Santo Compostelano para a gente uma oportunidade muito boa também nos mercados internacionais para que as agências os turistas conheçam o caminho de Santiago isso que também é a finalidade nossa é um evento que tem uma importância muito rica culturalmente economicamente socialmente na Espanha não só em Galicia em todos os territórios da Espanha então o escritório de turismo da Espanha quer aproveitar a oportunidade de divulgar e vai passar essa divulgação durante todo este ano para aproveitar o Ano Santo Compostelano que é um ano muito mais especial além do caminho tem essa oportunidade também das celebrações dos eventos é um ano santo para as pessoas que também são mais religiosas que tenham essa possibilidade da insurgência plenária que falou o Juan não precisam também passar os mínimos de percurso mas que façam as coisas com o tempo como fala Maria Alice acho que o caminho tem que ser feito com muita tranquilidade porque é um viagem introspectiva então a melhor dica que eles podem ter é que façam as coisas com o tempo com interação mas deixem deixem o caminho para mais de duas semanas três semanas porque acho que quando você se puder vai curtir de verdade e vai ter essa experiência que a Maria Alice comentou então eu não tenho nada mais que falar porque a Maria Alice já comentou e o Juan também todas as informações que eles conhecem muito bem então eu fico à disposição para porque informação aqui fica de intermediação com o Juan também com a Maria Alice espero que muito sucesso também com o seu livro que acho que vai ser um sucesso com certeza temos todos que ele é muito obrigado Rodrigo muito obrigado vocês bom vamos disponer um material aqui os contatos só um minutinho Maria Alice os contatos a brochura que o Oscar também mencionou podemos colocar aqui vamos colocar muito material aqui na Panrotas para você vender Santiago de Compostela no ano que vem e por que não participar pois não Maria Alice o que eu queria dizer é que eu posso colocar à disposição do Oscar também o meu e-mail de contato porque eu já tenho sido convocada como para vocês esse bate-papo por agências de turismo tanto aqui da Europa quanto do Brasil que não são essas citadas para conversar com os agentes para falar da experiência peregrina para que eles tenham um pouco mais de informação específica de quem já esteve lá né e não uma coisa teórica só dos hotéis ou das distâncias ou dos horários enfim eu estou em Portugal eu estou com quatro agora com quatro horas de diferença para o Rio mas qualquer agência que queira bater um pouquinho pelo Skype pelo Zoom ou o que seja eu estou completamente à disposição deixo com o Oscar meu e-mail para um contato que é um luxo isso aí porque você vê nos olhos de Maria Alice o quanto ela é apaixonada e você vê nessas 13 vezes que ela percorreu o roteiro que enfim poucas pessoas podem ser melhores para indicar dar dicas aí para os agentes e operadores brasileiros então está aí uma conselheira de luxo para você agente de viagens que está nos assistindo muito obrigado pela participação que bom obrigado muito obrigado Juan um abraço a todos obrigado a você obrigado a Oscar obrigado Rodrigo obrigado bom caminho bom caminho a todos bom caminho a todos bom caminho bom caminho obrigado obrigado Obrigado.